Oh my gosh, eu vou ficar rico, gente. Olha só, meu Deus. Tem 24 horas, 16 deslikes. Oh my gosh. Ai, gente, já pensou? Ai, eu vou nem discutir nada, gente, nada, perder meu tempo pra nada. Porque, né, gente, a vida tá aí, eu que sigo minha vida e que se dane eles, né? Enfim, né, gente. Sei lá. Sou rica!